A maioria das pessoas vêem o assunto de economizar dinheiro como algo ruim, achando que isso é ser pão duro ou até mesmo mão de vaca, mas não é bem assim. Porque hoje você vai ver 14 dicas para além de economizar dinheiro, você manter o equilíbrio entre ser mais econômico e também gastar quando necessário. Bom, você vai ver no decorrer do vídeo. Então veja tudo, porque eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a economizar dinheiro em até menos de 30 dias. Vamos lá. 1. Anotar tudo o que ganhar e tudo o que gastar. Tá, eu sei que isso já está até maçante porque falo em praticamente todos os vídeos aqui do canal. Mas essa é a dica principal para você que quer entender como está a sua situação financeira atual. E também passar a reduzir os gastos, porque veja só. Você vai colocar os gastos de um lado e os ganhos do outro. E fazendo dessa forma, você vai ver onde mais está gastando e dependendo do caso, vai perceber que está gastando mais do que ganha. E por isso não está nem vendo a cor do dinheiro. Então é indispensável passar a anotar tudo, exatamente tudo o que gastar. Porque além do quanto gastou, você saberá com o que gastou. E vendo exatamente o que está levando o seu dinheiro embora, você vai ter um maior controle financeiro. 2. Pagar contas em dia. E vendo essa frase, pagar contas em dia, parece ser fácil, né? Mas se você está na situação de apenas viver para pagar contas, a dica 1 vai te ajudar muito nisso. Porque anotando tudo o que gastar, você vai ver onde pode diminuir os gastos para que no próximo mês consiga pagar as contas em dia. Porque você sabe, né? Atrasar contas é o tempo correndo contra você. Pois os juros vêm. E vêm forte. Mas calma que ainda tem muita dica interessante pela frente. A gente está só começando. Então já deixa o like. E 3. Mude aos poucos. Economizar dinheiro é um hábito como qualquer outro. Você lembra a dificuldade que tinha para escovar os dentes todo dia quando era criança, por exemplo? E agora não consegue nem imaginar passar um dia sem escovar os dentes. Porque se tornou um hábito. Então a mesma coisa serve para começar a ser uma pessoa mais econômica. Então, por exemplo, se você costuma comprar todo final de semana duas caixas de cerveja, compre apenas uma. Se você costuma sair para comer fora uma vez na semana, Passe aí a cada duas semanas. Bom, você entendeu. Nesse começo, você não precisa fazer mudanças drásticas. Isso vai acontecendo com o tempo. 4. Pensar nas horas trabalhadas na hora de comprar bobeira. Essa dica para mim é a melhor de todas. Essa eu levo comigo todos os dias. Inclusive, eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal. E eu vou dar um exemplo bem parecido para facilitar o entendimento. Imagine que Eduarda é gerente de uma loja e recebe 3 mil reais por mês. Trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta. E em um final de semana, estava em um grande mercado de sua cidade. Naqueles que vende de tudo. Até que viu uma sandália de 300 reais. E por impulso, acabou realizando a compra mesmo não tendo dinheiro em conta. Pagando no cartão de crédito. E o que quero dizer com esse exemplo? Bom, se pararmos para pensar, somente essa sandália que ela nem precisava e ainda pagou no crédito, ou seja, assumiu uma dívida para comprar, custou para ela mais de 2 dias de trabalho. Porque fazendo uma simples conta, chegamos à conclusão que em um mês sem feriados, ela trabalhou 22 dias no mês. Recebendo um salário de 3 mil reais. Ou seja, recebe cerca de 136 reais por dia trabalhado. E agora dividindo por 8 horas do dia, chegamos à conclusão de que cada hora trabalhada equivale a 17 reais. Então somente para pagar essa sandália, ela terá que trabalhar 18 horas. E o que eu quis demonstrar por meio desse exemplo, é para que a gente pense duas vezes antes de comprar alguma bobeira. Lembrando do quanto trabalhamos e quanto cada hora trabalhada vale para nós. E claro, você pode aplicar isso para você, de acordo com a sua própria hora trabalhada e serviço. Fazer algo que você gosta sem gastar. Nos finais de semana, estatisticamente falando, é o momento em que mais gastamos. Porque é o momento de lazer que a maioria de nós temos. Então aproveitamos para gastar. E é principalmente nessa hora que o nosso dinheiro vai embora. Então se você gosta de ir ao shopping, mas também gosta de jogar futebol em um parque, por exemplo, escolha jogar futebol. Se você gosta de sair para comer fora, mas também gosta de assistir séries, escolha para assistir séries em casa mesmo. Bom, basicamente, a questão é, na hora do lazer, escolha por algo que não seja caro. Ou melhor ainda, que seja de graça. É claro que você não precisa se privar de gastar para sempre. Mas se você pensa em levantar uma grana nesses próximos 30 dias, pode ser uma boa opção economizar no lazer. 6. Só gaste dinheiro se tiver dinheiro. Uma grande mania dos brasileiros é gastar até mesmo quando não se tem dinheiro em conta. Comprando no crédito ou pegando empréstimos. Então se você quer gastar com algo, tenha dinheiro antes de comprar. Não conte com o próximo mês. Eu, por exemplo, quero comprar um computador novo para editar melhores vídeos aqui do canal. E por isso estou economizando uma parte do que ganho apenas para comprar esse computador. E assim conseguir pagar à vista. E isso de gastar apenas quando tiver dinheiro, serve para comprar coisas mais caras. Como, por exemplo, o computador. Mas também serve para algo mais barato. Porque às vezes saímos com nossos amigos apenas para nos sentirmos aceitos no grupo. E vai lá mesmo se não tiver dinheiro pagando no crédito. Então saiba dizer não nesses momentos. E seja sincero com eles. Falando que no momento está economizando. E seja qual for seu objetivo. Seja para investir, guardar dinheiro ou se livrar de dívidas. Se forem seus amigos reais, tenho certeza que vão entender. Comprar produtos de datas especiais antecipadamente. Cara, essa dica pode parecer sem graça. Mas você consegue economizar muito dinheiro. Bom, não é novidade para ninguém que na véspera do Natal fica tudo mais caro. Ou por exemplo no dia das mães. Em que as roupas femininas ficam até pelo dobro do preço. Então quando for comprar presentes. Já compra antecipado. Até mesmo um ou dois meses antes. Você vai ver o quanto vai economizar. Basta consultar o preço que pagou. E depois o preço que iria pagar próxima data. Isso também serve para produtos temporais. Por exemplo, ar-condicionado ou piscina. Que no verão também se eleva o preço. Porque é aquela coisa. Se a demanda aumenta, o preço também aumenta. Por teste, experimente ver os preços de ar-condicionado. Quando fizer um período de frio na sua cidade. E depois veja nos períodos de muito calor. A diferença é bem visível. Faça a sua própria comida evitando delivery. Muitas vezes parece pouco o gasto com lanche de 30 ou 40 reais, por exemplo. Mas se você aplicar a primeira dica de anotar tudo o que gasta. Vai ver o quanto esse simples hábito de pedir delivery toda semana. Tá levando uma boa parte do seu dinheiro embora. Porque se gastarmos 40 reais por semana com lanche. No mês já dá 160 reais, por exemplo. Você poderia ter economizado fazendo uma comida em casa mesmo. E seria até mais saudável muitas vezes. E já seguindo nessa linha. Leve sua própria comida para a escola, trabalho ou faculdade. Essa é uma atitude que vai fazer você economizar um bom dinheiro. Pois fazer a comida em casa já deixando separada para os dias da semana. E levar essa comida para almoçar no trabalho, por exemplo. Vai ter um custo médio de 5 reais por cada prato. Ou seja, de segunda a sexta vai dar cerca de 25 reais por semana. E agora, apenas um almoço fora já daria esse valor. E imagina isso em 30 dias. Dia zero gastos. Você pode escolher um dia da semana para você não gastar com nada. Com literalmente nada. Você pode escolher um dia que percebeu que costuma gastar mais. Por exemplo, no final de semana pode ser uma boa escolha. Fazer lista de coisas indispensáveis para você. Também temos que entender que tem coisas que não dá para economizar. Você, por exemplo, não vai economizar em sabonete e ficar sem tomar banho. Então faça uma lista de coisas que são essenciais para você. Por exemplo, no meu caso. Um gasto indispensável para mim é o Spotify. Porque eu ouço bastante podcasts de finanças e investimentos. E também música em geral. Inclusive, enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu estava ouvindo música. Então, fazendo uma lista com os gastos indispensáveis e quanto gasta em cada um dos itens. Vai dar para ter uma boa visão geral da situação. Mas agora, se essa lista ficar muito grande e o valor ultrapassar o seu salário. Tente fazer uma nova lista restringindo um pouco mais. Até que o valor seja menor que o salário. Até porque o objetivo é economizar. Ou seja, gastar menos do que ganha. Separe uma porcentagem de todo o dinheiro que cair na sua conta. Isso é uma coisa que falo há muito tempo aqui no canal. Olha, não importa o quanto você ganha no mês. Separe nem que seja uma pequena quantia do que ganhar assim que receber. Para que você não gaste à toa esse dinheiro. E assim você vai acabar criando esse hábito de poupar. E ainda aplicando todas essas dicas, vai conseguir economizar ainda mais com o tempo. Dinheiro extra. Às vezes focalizamos muito no economizar e esquecemos do ganhar. Então foque em aumentar sua renda. Seja tendo uma renda extra. Ou aumentando sua renda por meio do seu próprio trabalho que você já está. Porque é aquela coisa. Se você foca só em economizar, vai viver sempre na mesma. Mas agora, se você focar em aumentar sua renda e ainda economizar essa quantia que aumentou. Já vai dar uma boa economia no final do mês. Separe um dinheiro para gastar. Sim, pode parecer até estranho isso. Mas é exatamente isso que você ouviu. De acordo com o livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor diz para reservar 10% de toda a nossa renda para a gente gastar com o que quiser. Porque separando dessa forma, você vai conseguir ter uma constância melhor ao longo do tempo. Separando essa parte apenas para gastar com lazer. Outra parte para você economizar. E outra parte para gastar com as suas despesas mensais. Mas claro, essa dica é feita para você que já saiu das dívidas. E outra coisa, você também vai gastar apenas 10% com bobeiras. Somente essa porcentagem. Mas para você que quer ver do básico sobre educação financeira, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal que falo desde o zero das finanças pessoais, explicando por meio de episódios bem simples de entender. É só clicar aqui na tela para ir lá conferir. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.